Eita nóis pessoal, ó Esse canjicão tá até trincando de bom Que delícia, ó Gente, mas tá bom demais Hummm Que maravilha, ó Que desficiente Essa cozinha tá presente, viu Bom, mas tá bom demais mesmo Hummm Que maravilha Hummm Hummm Muito bom pessoal, aí ó A receitinha tá aí pra vocês E vocês não vão se arrepender, viu A cozinha com a Maria, ó É uma cumilança Delícia demais, muito bom mesmo Olha que delícia, ó Hummm Hummm Ótimo Excelente Eu recomendo Eita nóis Você vê, você sente, ó Essa cozinha tá presente O canjicão ficou maravilhoso Uma delícia Agora eu vou fazer uma canjita grossa Aí, ó Coloquei Dois litros de água perver E vou colocar Quatro pauzinhos de canela Viu, gente? Também vou colocar Dois anis trela Tá vendo? Dá um sabor excêntrico No canjicão E também aqui, ó Cravinho da índia Viu? Então agora Aí eu vou colocar O mi Lavado, né? Tá vendo? Já lavei Tem meio quilo de canjico E aí Eu tô aqui Eu tô facturado Eu tô falando Eu tô me apaixonada Com o vidão Que amarela Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô deixando cozinhando Deixa eu cozinhar Até derretendo de cozinha e vai levar mais ou menos uma hora para cozinhar então eu gosto dele bem cozidinho e vou ter mais água e o casquinho de laranja mais água e também suculento né só pode colocar a rapadura tá vendo aí ó vou colocar a rapadura né para adoçar e o amendoão aí já fica pronto né maravilha olha que delícia ó vou colocar o leite creme de leite né um copo de coco ralado e uma lata de leite condensado tá vendo que maravilha vou precisar de uma lata de leite condensado meio copo de amendoim torrado né e um copo de coco ralado ó tudo isso é para canjica grossa canjicão e aqui ó um litro de creme de leite com nata uma maravilha delícia demais e também vou precisar de rapadura para adoçar eu vou ralar a rapadura né tá vendo ó eu ralo ela que eu vou adotar com rapadura não vou adotar com açúcar quero adotar com uma rapadura viu gente bom mas por mesa lá aquela como ela fica você pode ralar no ralinho ou você pode cortar com a faca né vendo ó você pode fazer assim também ó tá vendo com a faca ó o importante é você cortar cortar em pedaço pequeno né porque aí ela derrete mais rápido e isso tudo é para o canjicão uma delícia esse canjicão viu gente uma maravilha bom demais tá vendo então aí agora eu vou adoçar ela ela já cozinhou tá bem cozidinha aí também vou colocar uma pitada de sal ao seu gosto né adoro canjicão adoçado com rapadura nossa tudo de bom o canjicão já está bem cozidinho vocês têm que cozinhar ele por uma hora né aí depois ele cozido que você vê que já tá cozidinho né tá vendo ó aí ó cozidinho ó né até derretendo de cozido aí você vai colocar os outros ingredientes que é o coco ralado rapadura né aqui ó eu já tenho a canela porque eu cozinho ele com a canela e aqui dentro tá o cravo né o cravinho de cheiro o cravinho da índia e o anis estrela coloquei dois anis estrela viu gente tá aqui dentro aí agora vou tirar né vou deixar só a canela nossa tá uma delícia talvez eu vou ter que mudar para uma panela maior que essa também é pequena mas tá bom demais então agora eu já vou colocar o amendoim né e o coco ralado deixa eu colocar o coco também tá vendo ó o coco ó o coco é um copo de coco ralado viu é como 200 não 200 gramas o amendoim e meio 100 gramas de amendoim ralado amendoim torrado e também vou colocar uma rapadura rapadura vocês pode colocar né eu vou colocar um copo de rapadura raladinha raladinha picadinha você pode picar ela né para não poder colocar eu adoro a rapadura vim fechinha agora vou colocar uma lata de leite condensado tá vendo vou colocar uma lata de leite condensado e seguido eu vou colocar a rapadura e seguido eu vou colocar a rapadura gente esse canje de cão ficou uma maravilha agora vou colocar a pitada de sal né vocês podem colocar eu vou colocar bem pouquinho tá vendo pitadinha de sal e vou colocar a rapadura rapadura tá vendo uma 200 gramas de rapadura ralada rapadura é uma delícia ó tá vendo eu cortei e rapei ela aqui né agora vou deixar ela aqui ó que ela vai dissolvendo tá vendo coloquei a metade de uma rapadura pequena é um copo ralado olha que delícia gente olha que maravilha então agora vou colocar o creme de leite para ir deixando o creme de leite né como eu falei com vocês o creme conata creme de leite conata agora vou colocar aqui e aí vou deixar a rapadura ir dissolvendo olha que delícia gente olha que maravilha com pate com mate olha que delícia ó e canjica que deliciosa seu canjicão né muito bom mesmo olha que delícia uma maravilha agora eu deixei ele dar uma fervura boa aqui né porque já tá cozido e aí já tá pronto né olha que maravilha gente olha eita nós bom mas bom mesmo tá perfeito agora só falta ferver aí levantou fervura agora 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, prontinho. Se vê, se sente, a cozinha tá presente. Eita, noite, pessoal. Esse canjicão tá até trincando de bom. Olha que delícia, ó. Gente, mas tá bom demais. Hum, que maravilha, ó. Se vê, se sente. Essa cozinha tá presente, viu? Bom, mas tá bom demais mesmo. Hum, que maravilha. Hum, hum. Hum, muito bom, pessoal. Aí, ó, a receitinha tá aí pra vocês. E vocês não vão se arrepender, viu? A cozinha com a Maria, ó, é uma cumilança. Delícia demais. Muito bom mesmo. Olha que delícia, ó. Hum. Ótimo, excelente. Eu recomendo. Eu recomendo.